Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Hoje vamos ter mais um papo sobre sustentabilidade e negócios. A conversa vai ser com a Annelise Vandramini, especialistas em finanças sustentáveis. E a gente vai, acho que, entender um pouco mais sobre as possibilidades de negócios nos setores que são atrelados com a sustentabilidade. Então, prazer, Annelise, seja muito bem-vinda. E nos conte um pouco quem é a Annelise, o que ela faz, do que ela se alimenta. Prazer, Wagner. Muito obrigada pelo convite. É muito bom conhecer você, conhecer sua história e poder conversar sobre um assunto que eu tenho paixão, que é sustentabilidade e, em particular, finanças. O pessoal fala, nossa, tem paixão por finanças? Tenho, tenho paixão por finanças, tenho paixão por contabilidade. Já dei aula de contabilidade, então eu amo contabilidade. Economia, são temas que, pra mim, são muito importantes e que fazem parte da minha história. Então, eu realmente sou apaixonada por eles. E vai ser muito bom poder falar sobre isso. Então, quem sou eu? Meu nome é Annelise, eu sou professora da GV, do mestrado, em administração. A gente tem um mestrado na GV que é voltado pra sustentabilidade, e aí eu dou aula nesse mestrado, também oriento alunos nos seus trabalhos de dissertação. E eu também sou pesquisadora. A gente tem um centro de estudos em sustentabilidade dentro da GV, e esse centro de estudos é um dos mais antigos do Brasil, da América Latina, talvez seja um dos mais importantes do mundo em sustentabilidade. Eu falo isso com muito orgulho, porque a gente tá aí há muitos e muitos anos trabalhando nesse tema, muito antes de ser moda, muito antes das pessoas falarem. E a gente cobre muitos assuntos da sustentabilidade com vários programas de pesquisa, com vários pesquisadores diferentes. E eu, em particular, coordeno um dos nossos programas, que é o programa justamente de finanças sustentáveis. Então, eu e a minha equipe, a gente estuda esse tema, trabalha com vários parceiros, produz muito conteúdo nesse tema de finanças sustentáveis. Maravilha! E como é que tu chegou nessa área de sustentabilidade? Tu já gostava? Ou também foi vendo que era algo que tinha uma grande oportunidade aí pela frente e casou também de tu se dar bem com a área? Olha, essa pergunta é muito boa, porque geralmente o pessoal vem trabalhar com sustentabilidade porque já tá acostumado, né? Com uma relação, assim, com o ambiente natural, já tem uma... Não foi o meu caso. Lembra que eu falei que eu amo finanças, sustentabilidade, economia, né? O Santo Agostinho, quando ele teve o processo de conversão dele, o Santo Agostinho se tornou, né? Quem é? Se tornou católico, se tornou aí crente, pela razão. Foi o processo de razão dele, de considerar todos os elementos ali, né? Da divindade e tudo mais. E o que fez com que ele se convertesse e começasse a acreditar em Deus, né? A minha conversão, digamos assim, também foi racional. Eu sempre trabalhei com finanças, trabalhava com fusões e aquisições, trabalhava com análise de investimentos e trabalhando nesses projetos e fazendo... Eu trabalhei em grandes projetos, né? Uma vez, por exemplo, eu passei aí três meses nos Estados Unidos avaliando uma grande siderúrgica nos Estados Unidos e qual foi o grande empecilho da compra, né? Dessa siderúrgica pela empresa que eu tava representando. Foram questões ambientais, né? O passivo ambiental, problemas ambientais, que se não tivesse aí uma pessoa com um olhar um pouco voltado pra isso, talvez esses assuntos não tivessem aparecido na época. Porque eu pensei a gente ali, ah, várias coisas importantes, principalmente sobre os negócios, e poderiam ter impacto sobre os negócios. Então, aí, foi levando, né? Uma coisa levou a outra, outra coisa levou a outra, e, de repente, eu me vi trabalhando nessa relação entre questões ambientais e sociais e resultados financeiros, né? Potencial de crescimento, enfim. Então, foi assim que eu fui para a insustentabilidade. Então, foi muito mais uma questão que tu foi vendo o mercado acontecer e que, dentro disso, uma coisa não ia parar de pé se não tivesse a outra. Basicamente é isso. É. E também, eu acho que, por trás disso, tem um reconhecimento, assim, uma leitura de que o mundo econômico, o mundo da produção econômica, ele precisa coexistir com o mundo natural, com o ambiente natural. Por duas razões. Primeiro, porque a gente faz parte, né? A gente está dentro desse planeta, é um planeta finito, né? Com recursos, alguns desses recursos também infinitos. Então, a gente precisa coexistir. Então, a gente não pode pensar num modelo de produção que vai com exageros, né? Que ou extrai muita coisa, né? De maneira exagerada, de maneira, assim, quase que irresponsável e que também retorna para o ambiente natural na forma de resíduos, também de uma maneira irresponsável. Porque hoje nós somos aí, né? Estamos caminhando para 9 bilhões de pessoas no planeta, caminhando para 10, o que é ótimo, mas a gente precisa pensar que todas essas pessoas, né? Gerando essa pressão sobre o sistema de produção, geramos equilíbrio sobre essas demandas sobre os recursos naturais. Então, assim, na verdade, enxerga o óbvio. Então, a gente precisa dar um jeito nesse jeito que a gente produz para que viva em harmonia, né? Com esses recursos que estão aqui colocados e que a gente precisa cuidar bem deles. Então, assim, eu acho que entender isso foi um momento eureca para mim, né? Principalmente quando a gente... Agora é muito fácil a gente entender isso, mas, sei lá, 20 anos atrás não era uma discussão tão forte no Brasil, né? Então, a gente olhar mineração, siderurgia, celulose de papel, enfim, cimento, e entender como é que eu penso esse processo de produção de uma maneira mais alinhada com os sistemas naturais, com os ecossistemas, com a biodiversidade, né? De uma maneira que ambos sejam sustentados, ou seja, de uma maneira que ambos sejam possíveis. Quer dizer, tanto a manutenção dos ecossistemas, a saúde desses ecossistemas seja possível, como também a manutenção do negócio, entendendo que ele precisa estar em equilíbrio com esse ambiente natural. Isso do lado ambiental e do lado social, que é uma coisa também que para a gente hoje fica muito mais claro, mas todo negócio depende de pessoas, né? É quase que um chavão falar isso. Não só as pessoas que estão dentro da empresa e que elas são... O que é uma empresa? Uma empresa é um aglomerado de pessoas e um aglomerado de contratos, né? Então, assim, se a gente não cuidar dessas pessoas, qual a capacidade que elas têm de gerar inovação e de pensar, né? Coisas interessantes ali para o negócio. E no ambiente externo, né? Também são pessoas, são as pessoas que vão consumir, são as pessoas que vão decidir se, né? Se você faz um negócio com a sua empresa ou com o seu componente, né? É a sociedade que permite que aquele seu negócio exista ou a sociedade, de repente, pode entender que aquele tipo de negócio não faz mais sentido, né? Que ele não deveria existir como o ambiente, por exemplo, só para dar um exemplo. Então, olhar para as pessoas não é diletantismo, né? Não é hipocrisia, não é um marketing barato, mas é olhar verdadeiramente para a capacidade do negócio de continuar existindo, né? É claro que a gente tem que olhar para as pessoas com uma série de critérios e uma série de frameworks para que a gente possa racionalizar e tornar essa conversa objetiva, né? Por isso que a gente olha para direitos humanos, direitos trabalhistas, tem uma série de coisas, mas isso é absolutamente fundamental, né? Então, eu acho que a questão da sustentabilidade, na minha vida, ela veio de olhar para a realidade. E o que a realidade diz para a gente? A realidade diz para a gente assim, olha, o mundo mudou muito desde a década de 70, vai, para a gente fazer um corte aqui. Eu costumo dizer, assim, que na década de 70 era muito comum você ter uma área de relações públicas, sabe? Então, a empresa tinha uma área de relações públicas, que era o pessoal que fazia comunicados. Vou fazer um comunicado da empresa para a sociedade. Então, vai lá, apunha no jornal, aquele comunicado de uma página inteira, né? E era essa comunicação que a empresa tinha com a sociedade. Funcionava bem lá na década de 70, mas hoje é inviável, né? Hoje a comunicação é lateral, a comunicação é de mão dupla, né? São vários atores conversando com a sociedade e a sociedade conversando com vários atores, incluindo a empresa. Então, a empresa precisa ter esse diálogo. Enfim, então, se a gestão não funcionar, não mudar, não se adequar a esses novos tempos, o negócio vai ter um problema. Como eu sempre gostei muito de negócio, né? E sempre achei que a gente precisa ajustar o jeito que a gente faz a gestão, que a gente entende os negócios. À medida que o tempo muda, à medida que a sociedade muda, a sustentabilidade veio como um processo de inovação muito importante que precisa ser considerado na gestão, né? Então, você fica para trás. Perfeito. Trazendo um pouco desse teu lado racional, eu... Bom, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui, e eu me tornei vegetariano já faz alguns anos, mas foi muito pelo lado racional, porque, assim, eu vi que tinha um certo... o impacto, né, da questão da agropecuária. Eu sempre gostei muito de animal, mas nunca tinha chegado a esse ponto. Mas no meu lado racional, às vezes as pessoas perguntam, cara, mas tu deixou de gostar de comer carne? Eu falei, cara, eu fazia churrasco só para mim, é óbvio que eu não deixei de gostar. Mas foi eu entender o impacto que eu fazia. Eu digo assim, as pessoas todas não precisam ser vegetarianas, eu não falo isso, mas as pessoas precisam ter um consumo consciente, entender que tudo gera um impacto. E aí, onde eu usei muito o lado racional foi nisso, eu entendi, pô, isso aqui não faz sentido com o estilo de vida também que eu estou fazendo e com o que eu acredito. E aí, eu abri mão disso e imagina, aqui no Sul, toda reunião, toda junção é para fazer churrasco, não tem outro tipo de... Então, mas foi algo parecido que aconteceu. Eu vou pegar um outro gancho do que tu comentou, em relação ao aumento da população. Tu vê isso como uma... sustentável a gente conseguir ter tantas pessoas no planeta e a gente dar qualidade, ter qualidade de vida para todas essas pessoas que estão vivendo no planeta ou é algo utópico? Eu acho que nós não temos alternativa. Eu acho que esse é o caminho. Bom, primeiro lugar, eu acho que isso é uma história muito positiva, então, quando a gente vê esse aumento populacional, o que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, olha, a gente melhorou tanto as condições materiais de vida no planeta, em torno de 1800, que quando foi a Revolução Industrial, a gente tinha menos de um bilhão de pessoas no planeta. Olha como a gente cresceu nesses pouco mais de 200 anos. Então, este crescimento é o resultado, ele só pode acontecer porque a gente melhorou de tal maneira as condições materiais, isso por meio de avanços tecnológicos, avanços científicos, que também são aplicados à produção de alimentos. Então, tudo isso que a gente normalmente pensa na saúde, no que permitiu a longevidade das pessoas, então, assim, também, em torno ali de 1800, a idade média, a longevidade média do planeta era em torno de 30, 30 e poucos anos. Hoje, não só a gente está vivendo mais, como a gente também melhorou de maneira muito dramática, a gente melhorou os índices de mortalidade materna, de mortalidade infantil, então, isso nos trouxe a esse momento em que a gente está, em que realmente a gente está caminhando para 9 milhões de pessoas. Então, ótimo, eu acho que isso é maravilhoso, e eu acho que nós não temos outro caminho a não ser pensar como a gente acha um equilíbrio entre esse aumento populacional, que, de novo, as espécies só se multiplicam dessa maneira se elas encontram condições viáveis para a sua manutenção, então, é a mesma coisa com nós, seres humanos, então, ótimo, e agora a gente precisa achar soluções para isso. Essas soluções, nós temos total condição de encontrar, porque nós somos uma espécie absolutamente inteligente, capaz de criar inovações, de criar coisas fantásticas, tanto é assim que nós estamos aí com o planeta do jeito que está e a gente tem que olhar para o lado bom porque a gente só tem esse hábito de falar de todos os problemas, do outro lado da moeda, obviamente, toda moeda tem dois lados e, sem dúvida nenhuma, a gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem vários problemas que precisam ser resolvidos, está aí a questão da mudança do clima, que é uma delas, sem dúvida nenhuma, questões sociais, que são muito importantes, então a questão da pobreza, enfim, ainda tem gente passando fome, com certeza temos questões para melhorar, mas a gente também tem coisas muito boas, então nós fomos capazes de gerar inovações, tecnologias, e não estou falando só de tecnologia, software, hardware, mas a gente trouxe inovações em política pública, a gente trouxe inovações na forma de organizar as sociedades, de organizar a economia, então eu acho que nós temos toda a capacidade de encontrar essas soluções, que não vai ter outro jeito, vai ter que passar por pesquisa e desenvolvimento, por ciência e por tecnologia, não vai ter outra solução, ontem, por exemplo, eu estava participando de um congresso, que é o Anufood, que é o congresso, a feira de alimentos, muito interessante, e aí eu estava discutindo com alguns pesquisadores lá, inclusive da Embrapa, sobre o uso de bioeconomia, tecnologias, para usar os organismos e usar aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já tem de pesquisa, por exemplo, para melhorar a produção de alimentos, que você estava falando aí de ser vegetariano, uma das grandes discussões atuais é como dar acesso à proteína, e aqui particularmente proteína animal, para toda essa população que cresce, e isso é um desafio, um desafio que a gente já tem pesquisa para nos ajudar a resolver, então nós vamos ter que pensar nisso, nós vamos ter que pensar como dar acesso aos bens e produtos, que uma parcela da população tem acesso, mas dar esse acesso a bens e produtos para toda a população que vem crescendo, enfim, e como é que a gente faz isso de uma maneira que seja adequada aos limites, colocados pelos ecossistemas, que isso é dado, não é negociável, é dado pelo próprio ambiente natural, e como a gente faz isso de uma maneira ética, responsável, considerando aí, enfim, questões de justiça, de ética, de valores humanos com relação aos nossos irmãos aí no planeta, então acho que essas são as questões, mas eu vejo que a gente está caminhando nessa direção, eu vejo que a gente está, a gente precisa apostar mais em soluções de negócios que podem dar escala para soluções que a gente já encontrou, investir pesadamente em ciência, tecnologia, P&D, e educação, que a educação, enfim, a hora que a gente entende esses desafios como sociedade, a gente pode em conjunto trabalhar para encontrar essas soluções, mas não tem jeito, vai passar pela educação também. Perfeito, eu entendo desse mesmo cenário, tem que ter essa parte da educação de entender o que, e a questão de como a gente vai melhorar, eu tenho essa mesma linha que tu, que acho que vai passar através da ciência, da tecnologia, como foi evoluindo as coisas, eu acho que também o ser humano, ele vai continuar nessa condição, ainda eu vejo que precisa ter um equilíbrio ainda maior para que isso aconteça, mas eu parto dessa mesma linha. A gente trazendo isso para os negócios, para as empresas, hoje está sofrendo essa pressão nas companhias de mudança de rota ou criar novos hábitos, a pressão tanto por parte dos investidores, pressão pelos consumidores, pressão por parte dos colaboradores, o que as empresas, porque tem coisas que estão sendo muito novas, mas quando a gente enxerga algumas empresas que, vamos lá, que são de, vamos partir de uma área, sei lá, da indústria do tabaco, que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, a parte sustentável e de governança, a parte de social e de governança. Como empresas desse perfil, elas podem se enquadrar no modelo de SG? Porque eu, particularmente, isso aí é a opinião do Wagner, para deixar bem claro, não é uma verdade, mas eu penso que essas três letras, elas não podem andar junto, porque tem empresa que ela pode ter um meio ambiente bom, uma parte social boa e não vai ter a governança, tem empresa que vai ter o social. E como é que tu enxerga isso? Bom, ótimo tema. Bom, primeiro vamos lá, o que é ESG? ESG é o investidor olhar aspectos ambientais, sociais e de governança na hora de tomar a decisão com relação aos seus investimentos e manutenção da carteira. Então, são dois aspectos. Então, na hora de eu decidir qual ativo financeiro entra na minha carteira e na hora de eu fazer a gestão da minha carteira. Então, significa que o investidor coloca uma lente, coloca óculos, bom, tá bom, eu vou olhar essa ação ou eu vou olhar essa debênture ou eu vou olhar esse fundo imobiliário ou eu vou olhar este fundo e vou avaliá-lo à luz de questões ambientais, sociais e de governantes. E aí, abaixo do E, nós temos uma série de, que é o ambiental, E de Environment, que é em inglês, nós temos uma série de questões que entram embaixo do ambiental. Então, mudança do clima, poluição atmosférica, biodiversidade, resíduos, reciclagem, enfim, a gente pode pensar em vários temas que compõem aí a dimensão ambiental. Quando a gente vai para a dimensão social, a mesma coisa, são vários termos, né, então, gestão, respeito aos direitos humanos dentro, né, da salário e na sua cadeia de valor, enfim, né, de verdade, na força de trabalho. Quando a gente vai para a governança, a governança é a dimensão que traz processos que vão viabilizar o investidor ter retorno sobre o investimento dele. Então, a gente está falando, assim, de comitê de auditoria, a gente está falando de formação do conselho, como que é esse conselho, tem conselheiros independentes, não tem conselheiros independentes, enfim, então, uma série de elementos aí importantes, né, por exemplo, remuneração dos executivos, se há alinhamento da remuneração dos executivos com as metas e objetivos da empresa, incluindo sustentabilidade, enfim, então, várias coisas embaixo do G também. O problema do ESG é que não existe uma padronização, tá? Então, não existe uma padronização entre tudo que vai no E, tudo que vai no S, tudo que vai no G. A gente tem aquele ditado, né, que minha avó falava, né, não sei se a avó de vocês aí falava também, mas que, assim, a beleza está nos olhos de quem vê, né, então, no sentido de que é muito variável, aquilo que, para mim, é bonito, para você pode ser feio, né, o ESG está um pouco nessa linha, porque eu posso determinar que, para mim, como investidora, alguns aspectos do E são importantes, alguns aspectos do S são importantes, alguns aspectos do G, e você vai ter outra leitura sobre o que você acha que é importante, né, então, isso ainda varia muito de investidor para investidor, de leitura para leitura, né, Então, isso explica por que uma empresa pode ser muito bem vista do ponto de vista ESG por um investidor e mal vista por outro investidor, né, isso vai variar sobre quais aspectos eu, Annelise, considero como materiais, como relevantes naquele negócio e você, Wagner, que vai considerar relevantes, né. Obviamente, existe uma convergência de temas, existem temas que quase que são consensos, né, então, por exemplo, mudança do clima é um tema que vai ser muito difícil você encontrar um investidor que não considere mudança do clima como tema material. O que vai variar? a decisão que você vai tomar ao ler como aquela empresa está lidando com o tema mudança do clima. Então, eu posso olhar uma empresa, por exemplo, que ainda não avançou muito, mas tem uma estratégia, tem planos, tem uma agenda de implantação, né, de uma governança climática e entender que está legal, eu acho legal e eu vou acompanhar essa empresa. E você, como investidor, pode olhar assim, poxa, essa empresa só está ainda no plano, né, ela ainda não implantou, então, para mim, isso não é suficiente e aí você ou não entra nessa empresa ou sai do investimento nessa empresa. Então, além dessa questão de que não existe uma padronização, tem um outro problema, um segundo problema. E o segundo problema é que há várias estratégias ESG, não existe uma só, né. Então, por exemplo, existe a estratégia que é uma estratégia que eu digo assim, olha, empresas do setor de tabaco, de combustível fóssil, de, sei lá, mais o quê, não entram no meu portfólio, porque eu entendo que são setores que eu, do ponto de vista ESG, que eu não acho bons e eu não quero ter no meu portfólio. Tem outra estratégia, por exemplo, que chama best in class, né, que é uma estratégia que eu digo assim, eu não excluo nenhum setor a priori. Então, todos os setores, inclusive tabaco, podem fazer parte do meu portfólio. O que eu vou fazer é olhar para as empresas, por exemplo, de tabaco e entender quais são aquelas empresas que têm as melhores práticas ESG e daí eu vou escolher, então, a que tem a melhor prática e daí eu invisto nessa empresa e acompanho. Tem outra estratégia que é uma estratégia chamada de engajamento, que assim, eu faço uma análise ESG com o investidor e daí eu vou me engajar com a gestão da empresa para que ela melhore, para que ela vá aperfeiçoando a sua estratégia ESG. Então, perceba, só tem três, tá, tem outras. Então, perceba que é possível ter várias estratégias, né? Então, você pega uma empresa como, por exemplo, a Sousa Cruz, uma empresa de tabaco, você pode ter várias leituras sobre a estratégia ESG da Sousa Cruz. Eu não conheço a estratégia ESG da Sousa Cruz porque eu como investidor, vou falar agora a Annelise, vou usar o chapéu, Annelise é investidora, né? Eu tenho investimentos em empresas, em renda variável e eu escolho setores que eu conheço e que tem mais afinidade comigo. Então, Sousa Cruz não é um setor que faz parte do meu portfólio, não por nada, da minha vida. Então, e eu não conheço muitos fundamentos econômicos do setor de tabaco, por exemplo. Porém, eu, Annelise, teria a Sousa Cruz no meu portfólio caso, do ponto de vista econômico, fizesse sentido pra mim. O que eu iria fazer é olhar quais são as estratégias ESG da Sousa Cruz e o que ela tem feito. Aí você pode me perguntar assim, mas Annelise, tem uma dimensão da sustentabilidade que chama natureza do produto, que é a gente olhar a própria essência do produto que aquela empresa produz e entender se aquele produto é um produto que gera muitos problemas para a sociedade, se ele gera muitas externalidades negativas. Aí você poderia perguntar pra mim, mas Annelise, você que é um investidor ESG, você não acha que o produto tabaco ele é um produto que gera tanta externalidade negativa que do ponto de vista ESG, se você é um investidor ESG, você não deveria ter ele na sua carteira? E aí eu responderia pra você, eu, Annelise, eu, eu, tô falando de mim, da minha opinião, eu como investidor. Eu acho que sim. Porém, eu acho o seguinte, as pessoas fumam. Desde o começo dos tempos as pessoas têm vícios. Elas bebem, elas fumam, elas comem demais, sei lá, cada um tem o seu aí, né? Que é tirar a primeira pedra quem não tiver um vício, né? O meu é café, por exemplo, aqui, eu tô falando com você, tem um cafezinho aqui, um cafezinho. Meu é o chimarrão. Ó, o seu é o chimarrão. Então, assim, cigarro é um vício, as pessoas têm vício, né? E neste vício em particular, o do cigarro, nós como sociedade entendemos que ele é legalizado. Então, a gente tem um conjunto de leis, a gente tem um conjunto de regulações, a gente tem a Anvisa lá dizendo o que tem que ter, isto nós entendemos como legal, por exemplo, heroína, a gente entendeu que não é legal, né? Legal no sentido da lei. Cocaína, a gente entendeu que não é legalizado, né? Então, este vício do cigarro, assim como da bebida, né? Nós entendemos que ele é legalizado. Então, a gente, como sociedade, legalizou isso. Ok. Então, eu fico pensando, a pessoa que fuma e que está num vício que é legalizado, que a gente como sociedade entendeu que é legalizado, eu acho que é razoável que ela tenha acesso a um produto que passe por todas essas regulações e cuidados e tudo mais e tenha acesso a esse produto, né? Então, ok, eu acho que até é melhor que ela tenha acesso a esse produto do que ela, por exemplo, ter acesso ao cigarro que vem contrabandeado, né? Que é um cigarro de muito, de qualidade muito inferior que vai causar problemas para a saúde e para a economia, né? Enfim, vai gerar uma série de outras externalidades. Então, assim, comparando as alternativas, se a pessoa que fuma tem acesso a este produto, me parece melhor. Então, com o SG faria sentido para mim, desde que a empresa obviamente tivesse toda uma estratégia SG de como lidar com suas externalidades negativas, de como cuidar dos efeitos negativos daquele produto. Mas pode ser que tenha um investidor que olha e fala, não, sabe? Eu não fumo, eu acho que ninguém deveria fumar, eu acho que esse tipo de negócio não deveria existir, e aí aquilo não entra na carteira dele. Então, percebe como são possíveis visões diferentes, né? Sobre uma mesma empresa, sobre um mesmo negócio. Maravilha, é muito bom esse ponto de vista, até me fez refletir, assim, do ponto que, por exemplo, na forma onde eu enxergo, a sustentabilidade, ela é muito mais, para que a gente, isso é a minha visão também, Para que a gente se torne, falando mais macro, falando do planeta, um planeta sustentável, a gente, na minha visão, tem que mudar diversos hábitos. e será que isso é uma maneira correta do mundo encarar que a gente vai ter que ter hábitos, que a gente vai ter que alternar, ou a gente consegue adaptar certas atitudes nossas para que se enquadre e seja mais sustentável? É, eu acho que não existe solução única, a gente vai precisar de uma caixa de ferramentas aí para lidar com essas mudanças necessárias. E essa caixa de ferramentas passa pela economia, passa por a gente ter uma estrutura de política pública que tenha por objetivos esse lugar aí onde a gente seja menos insustentável. Então, a gente vai precisar construir, de novo, essa política pública precisa passar pelo escrutínio da sociedade. É por isso que a gente tem um processo democrático, onde tem esse processo democrático e as pessoas votam e elegem os seus representantes que vão, entre outras coisas, pensar em leis, em normas e tal, que vão gerar os incentivos necessários para que empresas e pessoas possam caminhar em um sentido da menor insustentabilidade, digamos assim. Então, não existe solução simples, não existe uma solução que vai ser a bala de prata e vai resolver todos os nossos problemas. A gente vai precisar pensar quais serão essas ferramentas dessa caixa de ferramentas que vão nos ajudar a chegar nesse futuro desejado. então passa por um processo democrático onde essas questões são discutidas de maneira muito clara e as pessoas podem votar e eleger os seus representantes que vão fazer as leis e as normas que vão gerar os incentivos ou desincentivos para a insustentabilidade. A gente precisa fomentar de maneira muito séria educação e não estou nem falando de educação para a sustentabilidade, não, estou falando de educação básica, estou falando de educação sobre aspectos muito básicos da formação dos indivíduos, matemática, português, essas coisas mesmo, porque a partir do momento que a gente passa a ter uma compreensão do mundo, uma melhor compreensão do mundo, consegue ler as coisas, consegue compreender, consegue pensar na implicação daquelas coisas que a gente está pensando, a gente consegue tomar melhores decisões. E aí vai vir com naturalidade, a questão de sustentabilidade vão vir com naturalidade, a gente vai precisar martelar na cabeça de ninguém, olha, precisa reciclar, olha, precisa fazer isso, porque naturalmente as pessoas vão perceber isso, porque isso é óbvio, quando a gente olha, por exemplo, por um lixão, eu não sei se aqui as pessoas que estamos assistindo, se elas já passaram por um lixão, mas é uma coisa muito impactante, se não passou, gente, eu recomendo fortemente, deveria ser um processo que todo mundo deveria passar. Eu passei um ano indo a lixões pelo Brasil inteiro, foi um ano muito difícil, por quê? Porque quando você vê aquilo, não precisa explicar que aquilo não faz sentido, entendeu? Você vê aquilo e você já percebe imediatamente que tem uma coisa muito errada, né? Então, é isso, acho que a educação tem um papel muito importante, não necessariamente a educação de maneira geral, a gente começa a perceber como é importante a gente cuidar das condições que favorecem a vida humana no planeta, isso pelo lado ambiental e pelo lado social, como é importante a gente pensar em prosperidade para todos, para a gente pensar em caminhos em que a gente possa superar alguns obstáculos que impedem certas parcelas da população de viverem a melhor vida possível, a melhor vida que eles queiram viver, o que significa de fato liberdade individual. Então, se eu não posso escolher a vida que eu quero viver porque eu sou limitado no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso a bens ambientais também, então, água potável, saneamento básico, isso tudo é muito limitante do desenvolvimento individual, então, a gente precisa pensar nesses termos e isso só vem de maneira coletiva se a gente de fato investir em educação. Então, eu sei que é um chavão que todo mundo fala isso, mas é absolutamente verdade. Enquanto a gente não privilegiar nosso processo democrático na eleição dos nossos representantes, enquanto a gente não privilegiar uma agenda de construção muito básica do país, a gente tem 50% da nossa população sem acesso ao saneamento, enquanto isso não nos chocar, enquanto isso não for para a gente um fator muito determinante do tipo, olha, eu preciso que os meus representantes discutam isso. Enquanto a gente faz isso na essência do nosso processo democrático e aí todos os países fazerem o mesmo, porque algumas questões ambientais de sustentabilidade são globais, algumas são regionais e algumas são locais. Então, enfim, acho que esse é um caminho que a gente precisa trilhar como sociedade aqui no Brasil e como sociedade global. Perfeito. A gente, assim, o pessoal que escuta é ligado com sustentabilidade ou executivo, é empresário e sai hoje, pô, todas as mídias sociais informativas aí falam que os investidores estão interessados em projetos ligados à sustentabilidade, tem dinheiro no mercado, eles estão olhando para a América Latina mas a gente não vê muitas situações aqui no Brasil por falta, na minha visão, às vezes é um pouco de conhecimento técnico por parte dos empresários e outros por falta de prioridade, por optar ainda pelo retorno a curto prazo do que olhar médio e longo prazo. Existe mesmo esse dinheiro? O que os investidores estão olhando e por que eles também estão olhando para a América Latina? O dinheiro existe, mas o dinheiro não vem só porque a gente tem um projeto sustentável, o investidor e é assim, vamos pensar aqui, o investidor ele é antes de tudo um investidor, a gente colocou esse adjetivo, sustentável, ou seja, significa que ele está preocupado com questões de sustentabilidade, que ele olha para isso na hora de tomar decisão dele de investimento, mas ele é um investidor antes de tudo. O que significa isso? Significa que ele vai buscar retorno ajustado ao risco e que ele vai buscar projetos em que ele entenda que ele possa ter o retorno dele de volta, o dinheiro dele de volta, enfim, essas questões são muito importantes. Agora, vamos pensar no Brasil. O Brasil é um país com uma série de dificuldades macroeconômicas, políticas e tal. Isso historicamente, não estou falando do governo A, B, C, D ou E. Historicamente, a gente tem um problema de instabilidade econômica, instabilidade política, insegurança jurídica, insegurança jurídica e tal. Essas coisas dificultam muito o ambiente de investimentos. Então, o dinheiro existe e existe um desejo do investidor ou de parcela desses investidores em investir em projetos que contribuam para a sustentabilidade. Esse dinheiro está, esse dinheiro, isso é manifesto. As pessoas dizem isso, elas procuram esses projetos. Tá, então como é que a gente faz para esse dinheiro chegar para o meu projeto, para a minha empresa? Você precisa dar as funções. Então, você precisa ter uma estrutura de governança adequada, você precisa mostrar para aquele investidor que o Brasil tem suas dificuldades, mas este projeto, ou esta empresa cuidou de todos os aspectos de governança e está ali cuidando do investidor, do retorno do investidor. E com relação aos aspectos de sustentabilidade, você precisa tê-los muito mapeados, ter os dados para mostrar aonde, de fato, quais são as contribuições ambientais e sociais. O ciclo inteiro do negócio. O ciclo inteiro do negócio, trazer dados. Eu costumo dizer que hoje em dia não é só matar a cobra e mostrar o pau. Cobra e mostrar a cobra morta. Está aqui a cobra, ela está morta. Eu sei que é um pouco politicamente incorreto falar de matar a cobra, mas é uma expressão que a gente conhece. Então, você tem que trazer o dado. Esse dado, na medida do possível, precisa ser auditado. Ou seja, trazer confiança de que você está entregando aqueles benefícios social ambientais prometidos pelo projeto, pelo investimento, por aí vai. Então, cuidar dessas coisas, ter um pipeline de projetos ou a empresa. A empresa, às vezes, é uma empresa de impacto. Às vezes, é a empresa que já nasceu com essa vocação. Então, não adianta só ter a vocação. Não adianta só ter uma boa ideia, e eu estou ali. Pô, Annelise, mas eu estou ali, o meu negócio entrega isso. Bom, eu sei, mas você vai ter que mostrar, você vai ter que provar, você vai ter que trazer os dados, você vai ter que criar uma narrativa que mostre para o investidor que você cuidou de todos os aspectos. E só lembrando, gente, que do E, do S e do G, para o mundo investidor, para o mundo investidor, o G é o mais importante. Então, não adianta você trazer, não, mas olha, nossa, olha aqui, eu estou reduzindo as emissões de gás de efeito estufa, olha, eu estou cuidando da água. É, mas a sua estratégia de governança é toda complicada, sabe, você não tem os números direito, não tem balanço patrimonial, não tem, enfim, então precisa cuidar dessas coisas todas, porque é um pacote, né, que faz com que esse dinheiro venha. Então, assim, não é que o dinheiro venha ou não vem para o Brasil, né, o Brasil tem muita oportunidade para captar, né, para pegar parte desses recursos que estão aí disponíveis, que querem vir. Hoje, 35 trilhões de dólares circulam pelo mundo com interesse SG, isso representa um terço do mercado investidor, é bastante dinheiro até, se a gente for pensar. Então, esse dinheiro está aí, agora, não é uma questão de Brasil ou no Brasil, é a sua empresa, é o seu negócio, não pense em termos de Brasil, né, pense em termos da sua empresa, do seu negócio, do seu ativo, como que você pode captar, né, parte desse recurso. Lembrando que, por estar no Brasil, você vai ter alguns desafios adicionais, quer dizer, é um país que tem suas dificuldades no ambiente de negócios, como a gente estava falando, então você vai ter que criar estruturas de governança mais sólidas, mais consistente, porque o próprio país tem lá suas dificuldades, né, esse é um aspecto, mas, por outro lado, o Brasil tem muitas possibilidades de você oferecer projetos com ganhos socioambientais, a gente é o país mais biodiverso do mundo, né, a gente tem energia solar, a gente tem energias renováveis, enfim, a gente tem muita coisa, então, por outro lado, a gente tem, pode ter um pipeline de projetos muito interessantes aí, para serem ofertados para o investidor, agora, precisa ter inteligência para organizar esses projetos. e inteligência e um pouco de boa vontade também, né, para que isso aconteça. Tu comentou, acho que um texto hoje dos investimentos estão sendo para ESG. Essa troca do investimento, vamos colocar assim, do investimento tradicional, para investimentos ESG, tu acredita que vai ser algo cada vez maior, os investidores, eles vão olhar para um negócio, daqui a um tempo assim, o negócio vai ter que ter essas premissas, não vai existir a possibilidade de, não, eu vou investir, mas aquele negócio não vai de acordo com as premissas de sustentabilidade, de governança, e tu acredita que vai ser esse caminho? Eu acredito mais, bom, aqui a gente está na bola de cristal, né, então, posso estar errada, mas acredito que cada vez mais aspectos ambientais sociais, governantes já sempre tiveram, então, vamos falar aqui dos ambientais sociais, cada vez mais eles vão ser, assim, básicos para uma análise de investimentos. Hoje, a gente ainda tem um processo separado, mas nós estamos caminhando, e aí, com regulação da CVM, com regulação do Banco Central do Brasil, com a SC americana, enfim, na União Europeia a gente já tem um conjunto de normas e leis bastante avançadas nesse sentido, então, a gente está vendo a política pública avançar globalmente, a gente tem na Austrália, no Japão, na Nova Zelândia, então, a gente tem, no Canadá, um conjunto de políticas públicas e leis globalmente avançando em cada uma dessas jurisdições, no sentido de incorporar questões ESG no processo de emissão de valores imobiliários, então, se você quer participar do mercado imobiliário, de valores imobiliários, que é o mercado de capitais, você, em alguns lugares do mundo, já tem que aderir algumas regras importantes, então, a gente está só no começo do processo, na minha opinião, eu acho que o que nós vamos ver no futuro é assim, da mesma forma que, ou você vai fazer um IPO, uma abertura de capital, ou você vai fazer uma emissão de follow-on, ou você vai emitir uma debênture, ou o que quer que seja, da mesma forma que você tem que colocar lá os seus demonstrativos financeiros auditados, você tem que colocar como que é a governança da empresa, estatuto, sei lá, uma série de coisas importantes para o investidor poder avaliar a sua empresa, junto você vai ter que colocar as PECs ESG, então, a gente está caminhando para esse mundo, o que é muito bom do ponto de vista da sustentabilidade, então, dá uma oportunidade, hoje a gente ainda tem uma oportunidade das empresas se diferenciarem um pouco com relação muito completa, que olha realmente para os aspectos materiais e tal, mas no futuro, é assim, quem não tiver isso, não vai poder participar do mercado investidor, do mercado, principalmente do mercado de valores imobiliários, quando a gente olha private equity, por exemplo, venture capital e tal, a gente também vê esse movimento chegando nas firmas de private equity e venture capital, de maneira muito mais tímida, quer dizer, a gente tem os fundos e alguns private equity, alguns venture capital que de fato já explicitam preocupações ESG, mas a gente também vê outros que não estão tão nessa agenda, mas que incluem ali, porque hoje já é sabido que questões ESG representam risco, então, se eu sei que alguns aspectos são risco, por que eu não vou incorporar isso na minha análise de investimentos? Então, a gente vê também alguns venture capital e private equity também considerando isso na sua análise de investimentos, então, eu acho que olhando 10 anos para frente, vocês podem me cobrar daqui a 10 anos, mas olhando aqui para a minha bola de cristal, eu acho que daqui a 10 anos o que a gente vai ter de fato é o ESG como parte do processo normal de análise de investimentos, hoje ainda é um diferencial, nós estamos caminhando para não ser. Perfeito. o empresário que está ouvindo e que ele diz legal, tudo bonito, mas por que eu devo priorizar isso no meu negócio se hoje o meu negócio está indo tão bem eu agindo dessa linha? E isso a gente trabalhando nem precisa ser o grande empresário, mas o médio empresário, ele tomar isso como um valor que ele tem que botar na cadeia dele, porque ele pode estar olhando, tá, mas o que? Isso aqui é legal, é interessante, mas quando a gente fala do mercado de capitais a gente está falando de grandes companhias, eu estou aqui no meu cantinho aqui faturando, sei lá, os meus 100 milhões, eu não entro nesse gargalo, por que eu tenho que estar preocupado com isso agora? Eu acho que são alguns pontos para serem considerados, o primeiro é o seguinte, você está faturando 100 milhões, mas será que você poderia estar faturando 110, 115 se você estivesse incorporando isso? Essa é uma pergunta, será que tem dinheiro na mesa que você está deixando porque você não está incorporando? E eu sei que quando a gente é um pequeno e médio empresário, a quantidade de demandas é tão grande assim, a quantidade é enorme, que a gente fica realmente às vezes muito focado ali no dia a dia, mas precisa separar um tempo, algum tempo que seja, não precisa ser muito tempo, mas algum tempo para pensar no longo prazo, para pensar em novos mercados, novos consumidores que de repente você não está atingindo e que você poderia atingir, então vamos dizer assim, olha, eu estou faturando 100 milhões, mas eu poderia estar faturando 105, se eu atingisse com pouco custo adicional, com pouco esforço, se eu fizesse aqui um ajuste assim assado, eu poderia atingir esse pedaço aí desses consumidores que eu não estou atendendo agora, que eu não estou conseguindo atender se eu tivesse esse palco PSG. Então essa é a primeira pergunta, porque no primeiro ano talvez seja 5 milhões, mas no segundo, terceiro, quarto ano podem ser 10, podem ser 15, pode ser 20, e no final das contas podem tirar o seu principal mercado consumidor. Então não dá para deixar isso sem ser examinado, eu não estou dizendo que com certeza você vai chegar a essa conclusão, mas precisa examinar, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa pensar no longo prazo. Eu sei que é difícil num país como o Brasil, a gente está aqui, o empresário brasileiro sofre todos os dias, é um ato de fé sem empresário no Brasil, então eu entendo isso, porém a gente não pode abrir mão de pensar em expansão do negócio, enfim, novos caminhos mesmo. Vai vir um produto substituto para o seu negócio? Será que esse produto substituto não vai ser um produto sustentável? será que o seu negócio daqui a 5, 10 anos não vai estar morto porque ele tem impactos importantes e as pessoas estão caminhando para reduzir esses impactos? Eu não sei, eu não tenho essas respostas, mas isso precisa entrar na consideração do empresário. E ele pode chegar à conclusão e está tudo bem, ele pode chegar à conclusão de que assim, está, mas não é o momento para mim ainda. Tudo bem, deixa isso no seu radar e quando for o momento você incorpora, mas precisa mapear pelo menos. E o terceiro ponto é que não necessariamente existe uma contradição entre você trazer elementos ESG e rentabilidade. Então você pode mapear todas as questões ESG que são relevantes para o seu negócio e começar por aquelas que têm retorno positivo, aquelas que vão te trazer retorno. Começa por aí, e aí você não vai ter uma contradição, você não vai ter um problema aí, um desequilíbrio entre fazer alguma coisa e ter retorno para o negócio. É um ganha-ganha. Então começa por aí. Ninguém está falando que precisa mudar o mundo. Você pode começar com uma coisa pequena que vai trazer um ganho marginal, vai aumentar ali um market share que de repente pode ser importante para o seu negócio, e ao mesmo tempo vai trazer rentabilidade. Ah, Annelise, não tenho isso agora. Não tenho rentabilidade, não tenho nenhum mercado. Não, tudo bem. Então faça. Mas pelo menos conheça, pelo menos saiba quais são as possibilidades. Vai acompanhando isso. Vai deixando aqui guardado, porque talvez em algum momento se isso vier com muita força para o seu mercado, você não vai ser surpreendido. Nossa, agora preciso começar a entender tudo de ESG, de um dia para a noite. Você pelo menos já fez esse mapeamento. Perfeito. Esse ponto que tu deu, eu comentei para um camarada meu sobre isso, de ir entendendo dos segmentos, das áreas, porque aqui a gente tem a maior rede de supermercados é o Zafari, o grupo Zafari. E aí ele tem um mini mercado ali num ponto próximo onde a minha família morava. Mas assim, tempo, 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 tempo. E aí ele me dizendo, cara, agora eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou ter que fechar o meu mercado. Mas por quê, cara? Porque o Zafari comprou toda a esquina e vai fazer um, vai botar uma unidade dele. E aí eu falei para ele assim, bem feito, cara. Porque tu está 30 anos aqui e não fez nada para melhorar o teu negócio. continuou, ficou ali e não fez nada para expandir. Todas as vezes que te dava uma ideia para tu fazer alguma coisa tu dizia que não, tinha que fazer isso, tinha que dar trabalho, tinha que conhecer todo mundo e que o mercado ia continuar assim. E agora o Zafari vai vir aqui e vai tomar o teu mercado e tu não tem nem muito o que fazer porque não tem nem como competir quase praticamente na área dele. Claro, eu conheço eles. Eles são gigantes. É, e a mesma coisa que eu desse ponto deu para o pessoal ser atentando. Vai pelo menos olhando para quando acontecer alguma coisa tu não chegar na hora que tu já perdeu todo o teu marketing para o concorrente da esquina que começou a praticar esses movimentos foi gradativo, né? É, é isso mesmo. Muito obrigado pela conversa, Elize. Foi excelente. Agradeço. Se tu puder deixar os teus contatos para o pessoal te achar, aí a gente depois põe na descrição ali. Tá bom. Eu que agradeço. Peço super obrigada pela conversa, pela oportunidade. Foi um prazer te conhecer, conhecer sua trajetória. que você estava me contando da sua história. Adorei te conhecer. Então, muito obrigada. Eu vou passar depois então os meus contatos, né? Eu tenho um Instagram, estou no LinkedIn, tenho um site também. Enfim, estou à disposição para quem quiser conversar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né, Wagner? Show de bola. Valeu, Elize. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.